Música Nerds! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Paláronero De meu nome é Guilherme e gente, a demonstração do jogo Strawberry Wars está indo para a fase 2 E quem acompanha as lives aqui do canal já viu como que o game está, né? A gente tem um protótipo de cenário, o personagem consegue se mover, as animações ainda tem algumas que precisam de um tapinha para ficar ainda melhores E agora na fase 2 desse projeto eu quero ter pelo menos dois vilões, um pequenininho e um outro maiorzão Como esse que nós vamos desenhar aqui hoje Essa é a fase 2 do projeto que começa com a criação de novas artes, novos conceitos e novas ideias E é lógico que eu preciso da ajuda e da avaliação e do suporte de vocês Então pessoal, se vocês querem ver o futuro e o projeto desse jogo aqui que é o Strawberry Wars Curte lá a página do Facebook do Strawberry Wars para vocês mostrarem que vocês têm interesse Que vocês gostam do que está acontecendo por lá e por aqui, não é mesmo? Então lá eu também vou postar todas as imagens que eu fizer aqui do canal para os desenhos do jogo, né? Então tudo que eu tiver de coisa do jogo que eu for fazendo eu vou postar lá também Então dá o seu likezinho lá E antes de qualquer coisa, galera, antes da gente continuar esse negócio Eu vou usar nesse vídeo aqui a técnica do dragão branco Porque lógico, eu não sabia exatamente que cores que eu ia usar para fazer ele Então eu preferi criar toda aquela base de luz e sombra primeiro Para depois colocar ali umas cores bonitas E se você quer começar a fazer pinturas digitais como eu faço o meu curso Introdução à Pintura Digital Está agora com 30% de desconto É só usar o cupom de Natal aqui do canal Clica no link que está na descrição Que através desse link aí você já vai para a página do curso com o cupom já ativado Então você não precisa escrever código nem coisa nenhuma Galera, são 9 horas de vídeo indo passo a passo Desde o comecinho com a apresentação do programa Para você ir fazendo as suas próprias pinturas digitais, beleza? Pessoal, essa é uma das ideias que no game, que seria de mundo aberto, né? Haveriam várias espécies de insetos que são agora os mais furiosos predadores das pequenas frutinhas que vivem nesse mundo, né? E um dos insetos que eu pensei logo de cara para um grande predador que daria aquele medo da gente encontrar no meio do jogo E que seria bem complicado de dar fim nele, seria o louva-a-deus E eles são naturalmente já bem grandes, né? Tem várias espécies de louva-a-deus aí que ficam bem gigantescas E seriam perfeitos, né? Para um tipo de subchefe ou mini-boss ou alguma coisa assim, né? Eu não queria fazer nada muito mutante ou monstruoso Porque eu acho que o design da natureza desse bicho já é tão lindo, já é tão medonho Já é tão assustador se fosse bem maior do que a gente, né? Eu dei uma compactada nele Talvez eu não fiz o torso tão comprido Eu deixei a cabeça um pouquinho maior, né? Para ser mais visível, talvez Tem algumas espécies que tem a cabeça bem pequenininha lá no topo, né? Parece um poste com uma bolinha de gude em cima Eu queria ele com a cabeça um pouquinho mais interessante O formato mais legal do corpo E eu sei que esse bicho é muito interessante, ele é muito bonito E eu acho que dá um chefão muito maneiro Não só a movimentação Mas você consegue já imaginar o jeito que esse bicho ataca O jeito que a garra dele pode ficar presa no chão, dependendo do golpe que ele dá Eu queria uma coisa que eu queria fazer com ele Justamente ele andar devagar, né? Ele anda naquele passinho marotinho dele Mas na hora de atacar ele dá aquele pulão pra frente Ele dá aquele dash pra frente pra te atingir E lógico, né? O nosso personagem também tem um dash Então é aquela questão de timing Pra desviar do golpe Usar esses momentos em que ele não tá batendo na gente Pra gente conseguir acertar ele, né? E todas essas coisas que tão passando na minha cabeça Em questão de gameplay, não é mesmo? Essa ideia de tentar montar uma espécie de chefe Foi muito interessante, gente Porque eu tô pensando muito agora, né? Não só nas mecânicas de gameplay Que nem eu conversei um pouquinho com vocês E como que elas trabalham também naquela sensação de criar um desafio E manter o interesse do jogador Mas também como que eu vou chegar nesse resultado na programação Que é a parte mais cabeluda desse projeto, né? De longe, o mais complicado que eu fiz até agora Foi começar a pesquisar e trabalhar nos primeiros rascunhos aí De uma inteligência artificial pros vilões Tudo que eu fiz até agora em questão de programação Era sobre o comportamento de um determinado coisa, né? Então eu fiz até agora o comportamento do personagem E o input do comportamento do personagem São os nossos inputs, né? A nossa... Quando a gente aperta uma tecla Quando a gente gira o joystick do controle Tudo isso são os inputs que levam as programações do meu personagem Que fazem rodar as animações Fazer algumas rotinas funcionarem Então tudo isso é feito por causa do input do nosso controle Agora, o vilão Ele vai ter que pegar o input do nosso personagem E fazer algo com isso, né? Então é um segundo passo E as coisas começam a ficar mais complicadas Então é muito interessante pensar de que formas eu posso fazer o personagem reagir ao... O personagem do vilão reagir ao nosso personagem Ao nosso jogador E tudo isso funcionar da maneira certa, né? Eu tenho algumas ideias, estratégias de como eu quero fazer Este personagem aí que vocês estão vendo Esse vilãozão funcionar dentro do jogo Mas por enquanto eu tô mais preocupado mesmo Em fazer um conceito maneiro Pra que ele fique um vilão interessante, né? Eu queria ter um vilão que fosse moderadamente simples de modelar Eu acho que esse aí já vai ser um belo de um desafio Mas não vai ser impossível E eu acho que dá pra... Em questão de animação É muita coisa legal que dá pra fazer com esse bicho E eu acho que dá pra ser um negócio muito interessante Muito divertido mesmo O que eu queria muito com esse vilão É que houvesse, assim como em Devil May Cry, né? Uma estrutura de comportamentos que o chefão passa Pra cada nível de dano que ele já recebeu, né? Então, dependendo da quantidade de vida que ainda tá sobrando Ele ataca ou anda de um jeito diferente E dependendo do momento em que você tá Você consegue causar um certo tipo de dano nesse personagem Eu lembro muito daquele vilão do Devil May Cry 3 Que era aquele Cerberus E vocês lembram que ele tinha três cabeças, né? Então uma das formas de você terminar, né? A única forma de você terminar com esse chefão Era você indo destruindo cada uma dessas cabeças Até que sobrar só uma E aí você acabava com ele E eu gosto muito dessa ideia de desmembramento Ainda mais em questão de insetos, né? Que a gente sabe ali que as patinhas não tão tão fixas Assim, você dá uma puxadinha no lugar errado, ela sai Eu queria muito tentar trabalhar com essa ideia também De quebrar pedaços do personagem Uma das formas que eu vi pra resolver isso em programação Era pegar aquele osso, né? O ossinho do personagem Que é aquele elemento que vai definir a posição daquele pedaço do personagem E colocar ele pra zero, né? A escala, pega a escala dele e joga zero Vai ser como se aquele osso tivesse sumido E eu acho que isso é uma maneira muito legal de fazer a parte desaparecer Eu adoraria também que esse pedaço também tivesse uma cópia dele Que surgisse e caísse no chão também, né? Mas de uma forma que não aparecesse Que é uma cópia Mas sim como se fosse realmente o pedaço que saiu e caiu no chão Seria muito legal se desse pra fazer isso, né? Destrói o antigo e faz um spawn ali de uma cópia que vai cair no chão E talvez você pudesse usar isso pra bater no próprio bicho também Quem sabe isso também não vira alguma coisa no futuro, né? Mas pelo menos isso é algo que eu quero muito, né? Essa estrutura de combate, né? Essa estrutura do vilão Primeiro você desvia dos golpes desse chefão Que tá inteirinho, né? Batendo em você E nesses intervalos, né? Enquanto ele tá voltando pra posição dele normal Enquanto ele tá talvez com a garra presa em algum lugar, né? Talvez se você ficar próximo a uma parede Ele pode enfirar a garra na parede Só quando estiver naquela situação E aí, enquanto ele estiver nisso Você consegue acertar ele onde você puder, né? Talvez ali no popozão dele Ou em algum outro lugar E quando você tiver dano suficiente O louva-a-deus vai cair no chão, né? Quando ele cair Meio que assim, num finish him, né? Você consegue escolher alguma parte dele ali Pra destruir Então uma pata, uma parte da garra Alguma coisa assim E logo que você destruir esse pedaço Ele vai levantar de novo E ali vai ter uma animação diferente, né? Porque agora ele vai estar com um membro a menos Ele vai ter que andar de um jeito diferente Atacar de um jeito diferente Inclusive, quanto mais patinhas Ou pedaços dele você destrói Mais bravo ele fica Então mais rápidos vão ser os ataques Apesar dele estar com essa falha de locomoção Isso não vai impedi-lo de continuar tentando te atingir E a ideia é você ir repetindo esse ciclo De desviar de ataques Bater nele o suficiente pra ele cair E depois destruir um pedaço dele Até que você consiga chegar na cabeça Que ainda vai tentar te morder E te causar danos Isso mesmo, né? E assim, quando você terminar Você mata de verdade esse vilão Eu queria muito mesmo que na nossa demonstração gratuita Desse jogo que eu quero liberar na Steam Será que a gente consegue, gente? Seria incrível, né? A gente tivesse esse combate de verdade Lutando com capangas e um chefão E em questão de pintura Eu queria ainda que ele pudesse se camuflar nas folhas Então eu tentei manter aqui o verde Como a cor principal Aquele verde mais clarinho Que tem a ver com o mato Que a gente já criou no nosso jogo Mas também eu não queria que fosse sem graça Só um inseto comum Por isso eu adicionei alguns espinhos Alguns formatos diferentes E essas manchinhas Que são variações que existem mesmo no mundo real Nos louva-deuses Mas não é só aquele louva-deus lisinho Verde, né? Com aquela cor verde-lima Tão tradicionalzão, né? Outra coisinha que eu coloquei ali É a ideia de os olhos vermelhos, né? Então a ideia é que quando ele vai atacar Logo antes de atacar Os olhos dele ficam vermelhos Pra ser aquela dica visual, né? De que um golpe tá chegando Pra gente ter tempo de antecipar o ataque E conseguir escapar Porque senão Esse que é o problema, né? Eu tava vendo até isso em alguns lugares, né? É que a inteligência artificial Não precisa ser tão esperta assim Porque se ela for muito esperta Você acaba estragando o jogo, né? Porque vai ser muito difícil de destruir Então tem um delayzinho Tem um momento que você consegue ter uma dica De que o golpe tá vindo E tudo isso Eu assim, eu penso muito mesmo Que boa parte disso Eu vou poder resolver com animações Muito bem feitas Pra cada golpe Pra cada coisa E a programação vai dar todo o suporte Pra que essas animações consigam funcionar, né? E este é o nosso louva-a-deus, pessoal A nossa primeira ideia de um chefão Pra gente destruir no jogo de Strawberry Warriors Eu queria muito trazer o elemento dos insetos Pra esse mundo Que seria o mundo de frutas e insetos, basicamente E essa é a primeira versão É o primeiro teste Eu queria muito saber o que vocês acharam Se vocês gostaram Se vocês gostaram dessa ideia De lutar com esse chefão Se seria maneiro Então deixa aqui nos comentários Se você quer lutar contra esse insetão Que isso me anima muito Siga lá a página do Strawberry Warriors No Facebook E é isso aí, pessoal A gente se vê no próximo vídeo Valeu e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho